Esse aqui, eu posso garantir a vocês que nós não vamos ensejar a derrubada de casa nenhuma. Tá aqui, ó. Isso aqui tem que ser regularizado. Isso é óbvio que tem. Essa é uma questão de bom senso. Eu sempre deixei muito claro que uma questão são os grileiros de terras públicas, as pessoas que fizeram os parcelamentos irregulares, e a outra é que as pessoas são os moradores, os compradores que residem nos condomínios. Nós temos muitos condomínios no Distrito Federal que já poderiam estar regularizados porque a lei já garante todo o processo de regularização e em função da ineficiência administrativa ou falta de vontade política, eles não foram regularizados. Eu fico feliz de saber que está sendo gravado porque eu quero que todos os compromissos, tudo que eu disser aqui, seja gravado para que seja cobrado posteriormente. Sr. Presidente, durante a campanha eu fiz questão de participar de alguns encontros com os candidatos ao governo sobre a questão dos condomínios. Nós temos em Brasília mais de mil condomínios que não foram ainda regularizados. E todos os candidatos, inclusive o governador Rodrigo Hollenberg, assumiu compromisso no sentido de que aqueles condomínios que lá ele participou, eles já haviam sido consolidados e que iriam regularizá-los o mais rápido possível. E o que a gente está assistindo, assisti ontem e está acontecendo agora neste momento, é um caso de muita covardia, de irresponsabilidade, de incompetência, de falta de compromisso com a sociedade. Ontem presenciei um jovem com a sua esposa grávida que mora desde 2013 e que estava construindo no seu lote um condomínio com mais de 2 mil, 2 mil casas consolidadas. E o governo simplesmente, por ter uma recomendação do Ministério Público, não é capaz de ter a sensibilidade de saber o que está acontecendo e as pessoas desesperadas como estão agora neste momento, sequer o governador atende as ligações e nós sabemos que toda a responsabilidade dessa questão de não regularização é falta de vontade política e por isso que agora nessas eleições é muito importante que o eleitor acompanhe os seus candidatos para que saiba exatamente o que eles estão prometendo para cobrar, infelizmente, esse desgoverno aqui do Distrito Federal. Essa falta de sensibilidade em todos os locais, por incompetência, porque o governo já deveria ter iniciado um processo de regularização dessas áreas, que serão regularizadas, é questão de tempo, é questão de tempo e de competência do governo. Mas não, prefere derrubar tudo que está na frente sem nenhuma sensibilidade. Portanto, eu quero aqui pedir aos deputados distritais, a bancada também do DF, que possa buscar o entendimento com este governo, para que ele possa realmente buscar o entendimento no Judiciário, no Ministério Público, porque essas pessoas compraram esses lotes bem intencionados, por falta exatamente de programas de classe média. Há muitos anos que nós não temos aqui no Distrito Federal uma política residencial para a classe média e acaba gerando esses condomínios e agora esse terror deste governo irresponsável, inconsequente, insensível. Eu quero aqui, nosso deputado Gonzaga Patriota acabou de sair exatamente para uma audiência com o governador e pedi a ele, já que o governador não recebe a bancada, não atende o telefone dos deputados, que pudesse encaminhar essa questão com o governador, para que ele possa buscar o entendimento com o Ministério Público e com a Justiça, para fazer justiça realmente a esses moradores de boa fé que estão tendo as suas casas destruídas por este governo. O problema é que parte dos problemas que os condomínios do Distrito Federal estão vivendo nesse momento, todos os setores do Distrito Federal estão sentindo. Por quê? Porque falta governo. Nós temos hoje uma gestão... Nós estamos vivendo no Distrito Federal um verdadeiro apagão de gestão.